Já parei no meio da estrada Mas enquanto lhe fico esperando Eu perco o meu trem Mas quanto tempo que passa Tra uma nuvola e l'altra Não sei Mas quanto tempo que passa E o sol e adesso pioggia E da lato Mi bagna a testa Sempre di più Já me ouvi falando de amor Me perguntando o que foi Me segurando de tanta dor Procurei um lugar onde dormi Sem pesadelo, sem fim Descubri era dentro de mim E não estão aqui Mudo que era antes Mudo onde eu também Mas quanto tempo que passa Tra uma nuvola e l'altra Eu não o sou Eu não o sou Mas quanto tempo que passa Per o sol e adesso pioggia Que da lato Que da lato Confonde Sempre di più Che da lato Bagna a testa Sempre di più Che da lato Confonde Come fai tu Come fai tu